Falando em PT, vamos falar também sobre o ministro da Educação, Camilo Santana. O ministro da Educação negou que tenha qualquer intenção de se candidatar a algum cargo em 2026. Abre aspas. Eu tenho mandato de senador, não tenho intenção alguma de disputar nada em 2026. Enfatizou em entrevista coletiva durante a reunião do G20, realizada nesta quarta-feira, dia 30, em Fortaleza. Para o senador petista, que também é ex-governador do Ceará, o foco atual é no MEC. Abre aspas. Minha motivação agora é fazer um grande trabalho no Ministério da Educação, junto com o presidente Lula, que para mim é o maior presidente da história desse país, que tem reconstruído a educação pública deste país, afirmou Camilo. Na última terça-feira, dia 29, o deputado federal cearense e ex-presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, do MDB, avaliou em entrevista aqui ao nosso Povo News, primeira edição, que Camilo Santana seria, abre aspas, o sucessor natural do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, caso o atual chefe do Executivo decida que não vai disputar a presidência em 2026. A gente, inclusive, tem o áudio do momento em que Camilo Santana dá essa declaração, descartando disputar a presidência da República daqui a dois anos. Vamos acompanhar. Primeiro, voltando rapidamente na questão política, ministro, a candidatura que o senhor fez muito bem sucedido em apoiar a candidatura do Evandro, faz com que o seu nome ganhe uma força política e já se especula que talvez o seu nome fosse até cogitado como cenário nacional. O senhor hoje tem alguma pretensão de disputar as eleições em 2026? Essa é a primeira pergunta. Pode responder, se quiser responder essa. Eu tenho um mandato de senador, são oito anos ainda, então eu não tenho intenção de disputar nada em 2026. O que eu tenho, minha motivação agora, minha motivação agora é fazer um grande trabalho, é contribuir com o Ministério da Educação, contribuir com o presidente Lula, que para mim é o maior presidente da história desse país. Eu tenho um grande trabalho, mas eu tenho um grande trabalho, não tenho nenhuma chance de disputar nada em 2026.